Eu estou falando com vocês aqui, são 16 horas e 34 minutos. É dia 12 de setembro, quarta-feira. Estou listando o horário que estou falando aqui com vocês porque, neste momento, o que acontece é que, ao contrário de ontem, quem viu o meu comentário anterior percebeu que, ao contrário de ontem, quando a bolsa despencou e o dólar subiu, em função daquela pesquisa da Datafolha, hoje aconteceu exatamente o contrário. Em função da pesquisa do Ibope, de ontem de noite, terça-feira, dia 11, e, em função de uma pesquisa divulgada hoje de manhã pelo Bloco Antagonista, feita pelo Instituto Paraná Pesquisa, ao contrário, então, agora a bolsa, nesse horário, já está subindo vigorosamente e o dólar despencando. O contrário, se ontem o mercado ficou contrariado com o resultado da pesquisa do Datafolha, porque esperava que o Bolsonaro tivesse subido mais do que subiu ali pelo Datafolha, se ficou contrariado na terça-feira, hoje não. Hoje os números do Ibope são bem melhores do que aqueles da Datafolha, são mais próximos da percepção até do que a gente tem sobre o que está acontecendo, do que se esperava. Aliás, do que manda tudo que é manual, que trata da história das eleições do Brasil. O que se sabe é que, historicamente, quando um candidato competitivo é agredido de alguma maneira, mas, principalmente assim, como foi agredido o Bolsonaro e se transforma em vítima, eu estava procurando o Lula se vitimizar o tempo todo, lá preso em Curitiba. Então, claro que o Bolsonaro não procurou isso, pelo contrário, né? Mas, enfim, então, o Ibope, ontem de noite, revelou números diferentes. Alguém vai dizer assim, ah, mas uma hora o Polímpio acredita em pesquisa, outra hora não acredita em pesquisa. senhores, pesquisa, eu repito, é o retrato do momento, daquele instante ali. Mas o que vem acontecendo com as pesquisas de intenções de votos no Brasil é uma coisa, assim, muito bem, muito dirigida, né? Eu até desconfiaria um pouco da pesquisa do Ibope de ontem de noite, mas hoje de manhã os números praticamente foram confirmados pelo Paraná Pesquisa, nessa pesquisa revelada pelo blog Antagonista. Então, em relação a essa pesquisa do Antagonista, eu quero dizer duas coisas. Primeiro, eu confio no que escreve o Antagonista e no que faz o Antagonista. Confio. Conheço seus jornalistas, acho que todos merecem crédito. Então, eu confio, sim. E depois, eu confio também nas pesquisas feitas pelo Instituto Paraná Pesquisa. Vem, desde há muito tempo aqui com vocês. Eu tenho conversado frequentemente com o Murilo Hidalgo, já fomos parceiros, inclusive, numa pesquisa recente aqui sobre intenções de votos no Rio Grande do Sul. Aliás, pouco depois que foram conhecidos os resultados revelados esta manhã pelo Antagonista, eu conversei com o Murilo Hidalgo, o diretor do Paraná Pesquisas. Porque eu estava querendo ver se conseguia tirar limpo com ele uma coisa que me deixa muito curioso, que deve deixar vocês também muito curiosos, porque eu já tratei aqui desse assunto. Nos meus 50 e poucos anos de jornalismo, principalmente político, o que eu sempre percebi na análise feita por cientistas políticos, por analistas de pesquisas de intenções de votos, por diretores de institutos de pesquisa eleitorais, eu sempre que ouvi o seguinte, olha, candidato que tiver um índice de rejeição superior a 40%, em 90% dos casos ele perde. Estava conversando, inclusive, recentemente sobre isso com eles, com o Rodrigo Hidalgo, do Paraná Pesquisa, com diretores de outros institutos de pesquisa, com analistas, com cientistas políticos, todos sempre me confirmaram, isso aliás faz parte da literatura política. Quem tem mais de 40% de rejeição dificilmente ganha uma eleição. De cada 10, 9 perde. E eu estava até conversando em relação ao caso do governador aqui, Sartori, que está bem pontuado na pesquisa sobre intenções de voto no primeiro turno, mas que estava com um índice muito alto de rejeição superior a 40%, não está mais, mas estava. E me diziam, olha, tira o cavalo da chuva, não tem como ganhar essa eleição. Mais de 40% não tem como ganhar a eleição. E o que eu perguntei para o Rodrigo Hidalgo, então, foi exatamente isso. Eu perguntei para eles o seguinte, eu digo, olha, Rodrigo Hidalgo, como é que você me explica que os candidatos mais competitivos desta eleição presidencial, vamos pegar aí os 5 ou 6 mais competitivos, todos eles estão com não mais de 40%, como estava o Sartori, mas mais de 50% e até 60% como índice de rejeição. O campeão aqui da rejeição pelo Instituto Paraná Pesquisa é o pobre Henrique Meirelles, que está com intenções de votos correspondentes a 3%. E ele é o campeão de rejeição, está com 63,9% de índice de rejeição. Olha, se 40% já não elegem, vocês imaginam 63,9%. Depois veio o Fernando Haddad com 62,6% também, que é uma enormidade, né? Depois o Alckmin com 60,3%. Esses três, o Meirelles, o Haddad e o Geraldo Alckmin, estão com mais de 60% de índice de rejeição, não aqueles 40% que já não elegem ninguém, mas 60%, mais de 60%. Em quarto lugar o Amoedo com quase 659,9%, depois a Marina com 54%, quer dizer, 1, 2, 3, 4, 5. O Bolsonaro está em sexto lugar, com 53,2%, junto com o Ciro, praticamente, né? Então, esses são os mais competitivos. Então, como é que fica essa história? Se mais de 40% não elegem, como é que esses 1, 2, 3, 4, 5, 6, seis mais competitivos, todos estão com mais de 50%. Como é que fica essa situação? Então, ninguém se elege? A resposta do Rodrigo Hidalgo, que eu passo aqui para vocês, eu falei ainda há pouco com ele, estava pegando um avião em São Paulo para ir para Curitiba, foi em São Paulo hoje de manhã, o anúncio lá do blog Antagonista, a resposta dele foi curta e grossa, as pessoas estão com raiva dos políticos. É isso. As pessoas estão com raiva dos políticos. É simples assim, né? Estão com raiva dos políticos. Então, como é que fica? Como é que fica o seguinte, diz o Rodrigo Hidalgo, tem que votar em alguém. Então, o que está acontecendo é que os eleitores, eles estão votando no que tem ali, por eliminação. Estão com raiva dos políticos, mas se só tem aqueles políticos ali para votar, então, a votação é essa aí. É o que nós estamos vendo aí. É isso que está acontecendo aí. Bom, o que eu queria falar com vocês hoje era exatamente sobre essa questão da rejeição. Eu volto amanhã para conversar outras coisas mais com vocês aí.